Em conjunto com a Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, envia a carta manifesto ao Congresso cobrando medidas emergenciais para a continuidade da produção de alimentos saudáveis e para a prevenção e o combate ao coronavírus. A reportagem de Larissa Borer. A pandemia tem dificultado ainda mais a vida de quem mora no campo, nas florestas ou nas regiões de mananciais, a fim de promover medidas que garantam dignidade a essa população. A CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares e a Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, enviaram carta manifesto com 20 ações urgentes em defesa das famílias agricultoras. Ediane Rodrigues, secretária de Políticas Sociais da CONTAG, comenta que cada região tem sua particularidade e nestas 20 medidas tentam englobar todos os problemas. Segundo Ediane, no Acre, por exemplo, inúmeras famílias tiveram suas colheitas prejudicadas por conta das inundações. Por outro lado, o Nordeste vive uma seca terrível e precisa da construção de cisternas para garantir água potável para todos. O campo precisa ser um olhar diferenciado. Por isso que a gente apresentou, em articulação, a nossa base para aumentar um PL que foi exclusivamente para esses sujeitos. E até esses próprios sujeitos de agro-profiliares, quando a gente entra no campo, da floresta e das águas, é que eles também têm suas particularidades e suas especificidades. Agora, mesmo a situação do Acre com o Dastão, a gente está vivendo um caos no Acre, porque muitos agricultores e agricultoras, além da pandemia, também foram prejudicados pela ajuda da Foz. O programa de cisternas, ele continua sendo um programa muito importante, principalmente para a área do Nordeste, região sertaneja. Então, garantir a cisterna de placa para as famílias que estão no campo é, com certeza, conseguir ter uma garantia de um reservatório de água e uma água de boa qualidade. Uma água que possa ser consumida pelas pessoas. Um programa que trouxe uma grande mudança para as populações da agricultura familiar e é um programa que precisa dar continuidade. A falta de atuação do governo federal não apenas em combater o coronavírus, mas também em estabelecer meios que garantam renda à população, gera medo e incertezas para as famílias agricultoras. Seu Neuso Antônio de Oliveira, que é apicultor e morador no município de Cáceres, no Mato Grosso, teve seu apiário queimado. A família de seu Neuso foi uma das dezenas que tiveram seu trabalho parcial ou totalmente atingido pelas intensas queimadas que ocorreram ano passado no Pantanal. Além de não receber o auxílio emergencial, seu Neuso explica que está preocupado com o futuro das famílias da região, pois com as queimadas, os mananciais secaram e sem água não tem abelha e, portanto, não tem mel, mas também não tem pecuária ou granja ou plantações. A queimada, ela prejudicou muito, né? Veja bem, na questão da agricultura, ela queimou o cerrado. Eu só não perdi as abelhas porque eu pude fazer aceiro bem antes. Mas isso pegou também toda a região pantaneira, os assentamentos, as pequenas propriedades. As grandes também, mas quem sofreu mais o barco é o pequeno, porque eles trabalham com a pequena pecuária e ficaram sem paz. E a recuperação foi muito lenta, porque a chuva foi muito escassa depois da queimada. Nós temos assentamentos aí que até hoje ainda não molhou o solo com uma profundidade superior a 40 centímetros. E a grande preocupação minha, no caso, é que, por exemplo, a abelha também necessita de água, né? E as represas e os pequenos riachos secaram e não choveu ainda o suficiente para repor a água dessas represas. A falta de água para a agricultura, para o rebanho de gado, seja para a apicultura ou para a pecuária, em pequenas irrigações, nós vamos ter muita dificuldade. E um outro ponto que nos pega é que, nessa questão do auxílio emergencial, o agricultor familiar ficou fora dessa leva de pessoas que vão ser beneficiadas. O deputado Heitor Chu, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, comenta que o governo federal não vem ajudando as famílias agricultoras. Para o deputado, o manifesto enviado na última sexta-feira, dia 19, vem com medidas que englobam todas as características de cada região e que agora é buscar apoio para concretizar essas medidas. Então, as medidas que foram elencadas, elas podem fazer a grande diferença no sentido de quem está no campo não sinta tão fortemente os reflexos dessa pandemia. Por exemplo, ano passado, nós votamos e aprovamos o PN 735, que alcançaria o crédito emergencial para os agricultores familiares e foi vetado duas vezes pelo presidente da República. Ou seja, o governo federal virou as costas para quem levanta cedo, não tem férias, não tem décimo terceiro, não tem carteira assinada, depende da safra, depende do clima e do tempo, que às vezes é adverso. Então, as medidas estão bem posicionadas, estamos buscando apoio de outras instituições para convencer o parlamento, convencer o próprio executivo de que algo precisa ser feito para que o jovem não desista do meio rural e que, logicamente, haja crédito e haja condições para, a partir dos problemas de cada região, que são diferentes de um estado para o outro, nós consigamos, então, ajudar esse pessoal que ainda resiste bravamente no meio rural a ter as condições mínimas de saúde e, basicamente, com isso também fazerem o seu ofício, que é produzir o alimento. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.